Boa tarde, pessoas. Ah, esse vídeo aqui no canal do Ator da Vida, eu sou o Yo-Kai, bobo. O vídeo de hoje é um FD, do episódio número 5, deixa eu conferir. Episódio número 5 da série que eu não sei pronunciar o nome, de Nar Marquesa, For Horetty, aquela série que eu tô vendo aqui. Só eu tô vendo, mas foda-se. É a série legal. Episódio 5, continua do 4, no fimzinho do 4 ele viu pelas câmeras de segurança lá do Sebastian, que ele reconheceu quem foi embora com a filha dele pelas câmeras de segurança lá, que ele hackeou, entrou no servidor do Sebastian lá e descobriu. E essa pessoa que ele descobre que foi embora da festa com a filha dele, um pouco antes dela morrer, de ela se suicidar, foi um colega dele, um colega de trabalho dele. Ele é detetive, ele trabalha na força policial, eu não sei direito qual a função, qual a hierarquia, como é que funciona o serviço deles, mas são várias pessoas que trabalham nessa força. E esse colega em específico chamado de Hillander, é com R, não é com H, não é Highlander, mas acho que a pronúncia talvez seja Highlander, mas... Highlander, eu vou falar Highlander mesmo. Então, ele estava com a filha dele poucas horas antes dela morrer, e ele vai encontrar na saída do... não na saída, mas no entreturno, com esse colega, ele vai buscar ele de carro para conversar, trabalha junto, conhece anos e anos. As filhas gêmeas desse... ou gêmeos, não sei se é filha ou filha, acho que é filha, desse Highlander aí foram... foram amigas e cuidadas, a Cristina, que é a filha do Bjor, cuidou delas. Então, eles têm uma relação de muitos e muitos anos, tanto é que, aparentemente, aí tem aprofundamento do que significa... o que significa, não, de como foi a profissão, né, a vida profissional do Bjor. Ele é um babaca em todos os sentidos, as pessoas não aturam ele mesmo na profissão dele, e mostrou um pouco, né, debateu um pouco como foi o divórcio dele, como foi o trauma da separação com os amigos também, as transferências, as tretas indivíduas que o Bjor enfrentava na carreira dele, e o quanto ele jogou tudo isso na filha também, chegou a expulsar ela de casa ou alguma coisa desse, nesse sentido, assim, básico, e ela, tipo, ficou com uma relação de merda mesmo, entre os dois. E o Highlander, como amigo de família, né, meio que cedia o sofá, cedia a casa, pra Cristina, às vezes, enfim, ficar lá e tal. E aí tem um entrincamento, né, porque ele tava acompanhando com ela pouco tempo antes de ela morrer. Então ele tem informação, e o Bjor, ele sabe que ele tem informação, então ele vai dirigindo, tentando tirar, interrogar o amigo dele, o amigo dele meio que não deixa ser interrogado, fica meio que na defensiva, tentando... Ele não mente, praticamente, ele fala praticamente tudo que aconteceu na data anterior, tirando detalhes que o Bjor não tem como saber, que foi onde ele entregou a filha dele, né, antes de... ele deu uma carona pra filha dele na festa, né, que ele foi nessa festa, aliás, pra conseguir dinheiro por fora, ele também é corrupto, fazer aquele esquema lá de vista grossa, né, com o Sebastian. E além também do Bjor ser corrupto e drogado, né, viciado em cocaína, o Highlander, além de ele ser corrupto, ele é viciado em jogo. Ele é poker, provavelmente poker. Então, ele vive cheio de dívida. E aí tem todo esse esquema dele, além de ser viciado em poker, ser um policial corrupto, tentado o cara andar pra filha do Bjor, não sabe direito o que aconteceu, né, aí o Bjor, ele fica puto, né, fica... ele não chega a ser tão violento como nos outros episódios, embora ele constitucionou babaca, porque ele é a me tratando o cara como amigo e tal, porque ele trabalha com o cara. Mas aí chega num ponto que ele perde a paciência, ele começa a dirigir o carro, muito, muito rápido, pra fazer uma chantagem contra o Highlander, pra ele contar, né, o que diabos tá acontecendo. Ele tinha uns álibis ali do trabalho dele da noite anterior pra dizer que ele não tava envolvido com o suicídio da Cristina, mas aparentemente ele tava extorquindo a Cristina, porque ele é viciado em jogo. Então ele tava cedendo a casa, cedendo a mão amiga pra, através disso, usar o dinheiro que a Cristina tava conseguindo ilegalmente também, porque ela tá no modo, naquele esquema de agenciamento de site, de ser a logística do crime organizado, né, pela Deep Web. Então o Highlander tinha esquema de extorquia, a Cristina ia até agredir ela, aparentemente, porque ele precisava de dinheiro, né. Então ela tinha a relação dela com a Nick e com a Mia. Se não era a Nick que agredia ela, a Mia não agredia, a Mia é uma amiga interesseira, que também dava, assim, colo pra Cristina de vez em quando. Aí, quem que agredia a Cristina? E aparentemente era o Highlander, que era o amigo, né, o cara que também tava ali, teoricamente, pra ajudar, mas que extorquia a menina. Então é uma menina já que tava com um puta de um trauma com o pai, separação familiar, fudida, expulsa da família, meio que uma relação fudida com o pai, uma relação má com a mãe também. Os amigos da família extorquindo ela, a esposa dela também meio que extorquindo ela, a melhor amiga dela meio que também, ela passou a perna amiga também, aparentemente. Mas as relações da Cristina são todas deterioradas. Absolutamente deterioradas. Não tem nenhuma relação decente. Então não dá pra saber se ela se matou, mas aparentemente não mesmo. E a gente tá chegando no rastro, né, do próximo cara que o Highlander cedeu o nome do cara, que tem a ver agora, não sabe qual a relação desse cara com a Cristina. Vai se descobrir no próximo episódio. Mas tá muito trincado isso. É treta pouco no telado, né? Todas as pessoas cheias de máscaras e cheias de teatro, né? Sendo cínico, sendo mentiroso, sendo falso. Gente corrupta pode ter no telado, gente atuada do pescoço em sujeira, tudo no telado. Até o próprio Bjorn, isso, né? Lógico que ele também faz parte da força policial. Ele também é uma pessoa difícil. Ele é muito mal visto. Muito mal visto. Por todo mundo, aparentemente. Mesmo que ele tenha um ou outro amigo. E é isso. Agora ele tá entrando de frente com os últimos momentos da vida da filha dele. Que são as últimas duas horas da vida da filha dele. E o que aconteceu? Quem tava com ela? E se ela realmente se matou? Aí não sei se vai retomar algum personagem, mas até o momento foi episódico, né? Esse episódio inteiro passou dando um carro, praticamente. Que é do carro do Bjorn. Que o carro veio a falecer. Mas enfim, de um modo ou de outro, tá interessante. E vale a pena ver essa série, porque é curta, é de boas. É uma temporada só, de oito episódios. E vamos pro próximo, que é o seis. Que logo sai. Acho que segunda já tem no ar a resenha também, porque deve sair no fim de semana. A legenda, o do pessoal que tá legendando. E vale a pena, série legal, série divertida. Esse episódio não foi tão bom quanto o anterior. Mas foi interessante. É que ficou muito na... Sei lá. Não teve muita tensão, sabe? A tensão ficou muito leve. Ficou mais leve. Porque ele tava tratando ele muito bem e tal, né? Porque ele era amigo e tal. Relação mais próxima. Mas foi legal, foi legal. Até o próximo. Até mais, pessoas.